O encontro reuniu os ministros de cinco municípios da micro-região de Pato Branco, na Casa de Formação, para um trabalho de formação e convívio entre os integrantes das equipes ministeriais das paróquias dos municípios participantes. Divão Zerbruski, coordenador da paróquia São Pedro Apóstolo, destacou que o encontro foi mais uma etapa da formação dos ministros. Esse encontro acontece em dois anos e a gente faz o rodízio, enquanto há formação. Uma formação acontece aqui na paróquia São Pedro, outra na Cristo Rei, outra lá em Vitorino, outra lá em Renascença. Assim para ele se socializar entre os que estão fazendo formação. Mas hoje aqui nós também temos os ministros da paróquia São Pedro, os que já atuam. Um dia de muito trabalho e palestras para ampliar o conhecimento, para que esses ministros que compõem a nossa igreja aqui na micro-região de Pato Branco, dos cinco municípios, possam auxiliar os nossos sacerdotes na entrega da mensagem de Cristo todos os dias. A formação de um ministro da Igreja Católica é uma caminhada longa de cursos, formação e muito estudo. As reflexões do dia foram conduzidas pelo vigário-geral da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, Padre Geraldo. Nós temos aqui duas temáticas importantes. Primeiro, é bom salientar a importância da formação permanente. Se olharmos um documento da Igreja que se chama Pastor Idabu Vobbs, ele fala da necessidade de todo evangelizador estar acompanhando, através dos acontecimentos, da sua realidade, daquilo que acontece no mundo, as vias pelas quais Deus quer nos falar, onde Deus se autocomunica. E aqui está a necessidade de fazermos uma formação permanente, atentos àquilo que nos passa, ao nosso redor, aos desafios, às novas situações que sempre afligem as nossas comunidades paroquiais. E o segundo aspecto que é necessário e bom é a questão da temática que é proposta para hoje nós refletirmos um pouco, Cristologia. Vejamos que Jesus Cristo é o conteúdo da nossa fé. Tanto é que o Papa Bento XVI, na Deus Caritaeste, ele diz assim, nós não seguimos uma ideologia, nós não seguimos uma forma, um princípio de uma estratificação puramente mental. Nós seguimos uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo.